Eu vou mostrar a música e lixo um lugar. Eu vou mostrar a música. você 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 ok eu você 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 do quando você Se você acha que o seu pensamento é... ... 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 E aí você é muito bom que você está tendo a vida nessa? Sim, você é realmente muito bom. Você é 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 muito bom. Eu acho que você tem uma vez de mim. Eu vou te abri. Ok. Eu gostaria muito muito gostaria de fazer e... ... e a gente vai dar uma pergunta para que você aprende e você... ... ... ... ... ... ... ... ... Estão falando do que você está fazendo? Estão falando do que você está fazendo? Eu vou falar em primeiro time em durante a próxima... ... e depois de você estaria em deficiado... ... ou com certeza! Você vai se sabe você que está fazendo! Se você está fazendo com dificuldade... Não Taking sua vida... E... Então a ver você você está fazendo... E gusso a partir daí... porque o mundo é muito bom e precisa de você porque você vai fazer isso não se esqueça não se esqueça que o trabalho de um trabalho não se esqueça mas não se esqueça não se esqueça não se esqueça não se esqueça vamos ver a gente não se esqueça para você não se esqueça para mim e eu acho que E aí Se inscreva no canal. Então, eu vou usar a rincadeira A família Eu vou falar de mim Com o que você tem um rincadeira? Eu te vou usar um rincadeira Mas você tem um rincadeira? . . . . Ok? Você pode fazer o rosto do rosto do rosto? Você gostaria? Eu estou muito bem. Você está muito bem. Agora você pode fazer isso. Ok, ok, ok. Eu acho que é um ronco de mim. Eu acho que quando você quiser, eu quero que eu gostei muito doce. Mas eu acho que eu gostei muito doce. Eu acho que eu gostei muito doce. Eu acho que o ronco de mim é muito bom. Mas... Muito bem, muito bom Can I just stop, Shudia? Mãe lume Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Não consegue? Eu estou quase... ...50 anos... ...50 anos de cerca de mim... ...50 anos de cerca de mim... ... ... ... ... ... ... ... Eu estou com a illustração de rung que você não tem. Ok, agora vamos ao primeiro rung de Rungi de Rungi. A gente vai lá para o rungi de Rungi. Eu acho que é bom que eu estou falando. Eu vou te dizer agora. Eu não posso dizer que eu estou falando. Ok. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.